Ae, no toque do foguete ao patinho as fluxos, coletando todas as quebradas Vem pra frente do paredão que a potaria vai começar Joga, joga, bunda pra lá Ela vem de bundinha jogando pros cria-paraná, na frente eu dou tacão Na frente do paredão, vai todo empurradão Na frente do paredão, vai todo empurradão Para o bundão, flexão no putão, com a mão no paredão Para o bundão, flexão no putão, com a mão no paredão Para o bundão, flexão no putão, em cima do morcegão Para o bundão, flexão no putão, com a mão no paredão Para o bundão, flexão no putão, em cima do morcegão Vem pra frente do paredão que a potaria vai começar Vem pra frente do paredão que a potaria vai começar Joga, joga, bunda pra lá Ela vem de bundinha jogando pros cria-paraná, na frente eu dou tacão Na frente do paredão, vai todo empurradão Na frente do paredão, vai todo empurradão Para o bundão, flexão no putão, com a mão no paredão Para o bundão, flexão no putão, em cima do morcegão Para o bundão, flexão no putão, com a mão no paredão Para o bundão, flexão no putão, em cima do morcegão Para o bundão, flexão no putão, com a mão no paredão Para o bundão, flexão no putão, em cima do morcegão